O Cláudio Vink, olha o que ele fez, rifou essa bola, deu de presente lá para o jogador de Gravatarre. Antilidade aí do Cláudio Vink, um garoto ainda. E agora foi mal no lance. Olha só o cruzamento para a área, vai chegando o Cerâmico, chute, voltou para o Cerâmica, feito! Gol! O Cidinho da equipe do Cerâmica por outro ângulo aí, a bola bateu no zagueiro, voltou exatamente onde estava o Cidinho, colocou com categoria essa bola no canto, abrindo o placar para o time de Gravatarre, na região metropolitana de Porto Alegre. Jogando com personalidade no Beira Rio, o time do Cerâmica ganhando o jogo do Cláudio Vink. Atirou o jogador da equipe do Cerâmica, Romário vai lá e ruim bola o Romário. Dificuldades ali para recuperar, chegou tirando de qualquer maneira lá o jogador Lima, o juiz da partida marcou uma falta na entrada da área para a equipe do Cerâmica fazer a cobrança. Reclamação lá do jogador Romário com o Anderson Daronco. Anderson Daronco vai autorizar a cobrança para a equipe do Cerâmica. Um empurra, empurra na barreira, Rogerinho bateu, feito! Gol! Gol! Cerâmica chega lá num golaço do Rogerinho! Na cobrança de falta, bateu com categoria no ângulo, você acompanha no replay. 2 a 0 para o Cerâmica sobre o Internacional aqui no Beira Rio, em Porto Alegre, para a alegria da sua pequena torcida que veio de gravata aí. E os jogadores foram para o abraço, jogadores do Cerâmica, garota... 3 a 0 no Veironópolis, Canoas 1, Grêmio 3, São Luís e Cruzeiro 0 a 0, Ipiranga e Novo Hamburgo 0 a 0, Lagiadense 0, Caxias 2. Portanto, a rodada vai encerrando na noite desta quinta-feira. Quase todo o time do Cerâmica ali na barreira, autorizou o juiz da partida, veio o Lima, perna canhota na bola, é feito! Gol! 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 Internacional chega lá num golaço do Lima de falta também! Perna canhota da bola, no meio da rua, colocou no ângulo, foi lá o goleiro César Luz, não achou o Internacional, desconta no estádio Beira Rio, em Porto Alegre. Pode não ser um grande jogo, mas dois belos gols de falta.